Na quarta, Joab fica surpreso a Vegolda e a Ashira em Jerusalém. A Minon se declara para Tamar. A Massa é convocado para cuidar da segurança de Absalão. Na quinta, com a orientação de Aitofel, que usa toda a sua sabedoria para aconselhar, Absalão convoca uma reunião com os anciões de Hebron. Quando estão menos atentos, Milconias e Eichmann são vítimas da maldade dos filhos de Rispa.